Oi, Anitta. Chega que nós estamos comemorando hoje? Estamos hoje comemorando o Mr. Fuchs. Tá bom. Eu vou passar mais uma garrafinha de café. Opa, acho que ninguém dorme essa noite, né? É o nosso editor preferido, patrocinador, mecenas. Pô, falta de adjetivo. É. Eu acho que ainda estou esquecendo algum. Escritor. Escritor, escritório. Eu não, já tenho isso. Vou lá, já. Aqui, nós somos o time do coronavírus aqui. Agora eu vou pegar o pessoal mais novo lá fora. Aí o que vai acontecer? Eu fico lá, não. 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 Oi, filmando aqui. Tudo bem? Aqui, ó. Filho aqui, ó. Vem aqui, vamos ver uma foto aqui. Ele é o especialista? Não, esse aqui é o caçula. Esse aqui é o mais velho. Ah, teus filhos? Esse é o meu irmão mais novo. Irmão? É. Irmão da bebida. Ah. Que bacana. É. Parabéns. Qual o nome dos irmãos? É o Herbert Richard Fuchs. Charleston von Fuchs. Ah, que verdade. Eu vou entender lá em casa. filmando, filmando. Não vamos falar mal de ninguém aí, não. Fica chato aí. Tá bom, gente. Obrigado. Quando abriu o sinal. Deu.